Música Todo empregado está sujeito a imprevistos e problemas no ambiente de trabalho, mas em alguns casos a empresa pode ser responsabilizada e ter que pagar indenização por dano moral. Você age de maneira pedagógica impondo uma penalidade para quem praticou aquele ato ilícito, para que não repita aquele ato. Mas se o valor é proporcional à gravidade do dano, como determinar quanto deve ser pago em cada situação? O Código Civil não diz qual é a indenização. Ele diz que o juiz tem que arbitrar essa indenização de acordo com a extensão do dano. Por não conseguir comprovar a necessidade de aumento do valor da indenização por dano moral, um bancário teve recurso negado na sessão 1 de dissídios individuais. Ele foi assaltado duas vezes em apenas dois meses na agência que ele trabalhava. Segundo ele, os 30 mil reais estipulados pela sexta turma do TST não foram suficientes para compensar os danos sofridos. Para o relator do processo na SDI 1, ministro Milton de Moura França, as provas apresentadas pelo bancário não foram suficientes para justificar o aumento da indenização. Registra também que depois do primeiro assalto, o banco reclamado não buscou aperfeiçoar o seu sistema de segurança. Eu não estou conhecendo o recurso. Já o ministro Lélio Bentes entendeu que o recurso do empregado deve ser aceito. Ele ressalta que é difícil intervir nos valores de indenização por dano moral, já que não há um critério fixo para cada caso. Ou bem, adotamos um critério de flexibilizar o cotejo, exigindo sim especificidade de teses, mas relativizando o critério da especificidade dos fatos que embasam a interpretação legal. Ou bem, mantemos o critério estrito de cotejo, exigindo a demonstração de fatos rigorosamente idênticos. E aí, obviamente, a tendência será não conhecer da grande maioria dos casos. Mas a maioria dos ministros concordou com o relator e decidiu rejeitar o recurso do bancário, mantendo a indenização por dano moral em 30 mil reais. E aí, obviamente, a indenização por dano moral em 30 mil reais.